Antes de iniciar o vídeo, deixa eu te apresentar boas ofertas DVD Mall, Windows 10, 11 original e pacote Office com preço imbatível e utilizando o nosso código DGVIP você ganha 25% de desconto ou se você preferir e tiver Xbox, você pode entrar na Global Card Game Pass Ultimate e desconto de 7% na Biblioteca Xbox fora várias promoções aproveite as ofertas e bom vídeo Bem-vindos ao Hard Tech, nosso conteúdo que dá uma escovada de beats O objeto de estudo hoje é Spider-Man 2 A galera me marcou em vários locais de redes sociais perguntando se nós iríamos comparar o que foi mostrado no primeiro trailer de gameplay com o trailer mais cinematográfico focado na história recentemente lançado de Spider-Man 2 Isso te dá um motivo, é claro, é óbvio, é lógico independente de quem já amou o que foi mostrado muita gente estranhou algumas coisas que viu no jogo em relação aos jogos anteriores por exemplo, animação de água ou até mesmo que nós citamos em uma análise que nós fizemos em live de Spider-Man o primeiro trailer de gameplay a ausência de materiais PBR de qualidade em vários locais do game então agora comparando os dois trailers um que era o antigo, que era o gameplay que foi mostrado showcase da Playstation 5 e este que você está vendo a partir de agora que é o novo focado na história nós conseguimos ver algumas diferenças mais ou menos você vai descobrir tudo agora é claro que como você está vendo esse segundo trailer é muito focado em Cinematic porque ele é um trailer de história mas ele traz imagens de gameplay algumas idênticas ao gameplay passado mas mesmo assim com uma conotação um tanto quanto diferente significante ao ponto de ter uma evolução e uma modificação daquilo que não agradou visualmente, graficamente bom, você vai descobrir nesse momento deixa o like, se inscreve no canal compartilha essa informação é claro, é óbvio, é lógico pode ajudar esse conteúdo desse canal no padrim.com.br barra Detonando Guic através do pix detonandoguic.com com uma doação pontual também se tornando membro e é claro, é óbvio, é lógico deixando o seu valeu todas essas iniciativas ajudam nesse conteúdo que você vai ver que é bem legal interessante eu vou começar claramente com um ponto que realmente apresentou alguma mudança como eu já disse o trailer é cinematográfico então ele é muito focado em Cinematics mas até nas Cinematics a gente tem um pitaquinho aqui pra mostrar pra vocês vamos separar as cenas que são idênticas a primeira cena é essa do drone vindo aí para a cidade e você tem um alcance visual amplo aliás, foi uma das coisas positivas que nós falamos desde do trailer anterior que tem um FOV alto no entanto você já pode verificar nas cenas separadas lado a lado que existe uma significativa aliás, pouca significativa mudança principalmente olhando no céu você pode ver que é um pouco mais avermelhado do lado do gameplay e um pouco mais azulado com cores um pouco mais intensas e vivas do lado do novo trailer da história ok então olhando pra essa imagem a gente resolveu como elas são realmente idênticas elas estão no mesmo time de corte a gente resolveu processar em Aida Luz aqui a gente vê uma diferença claro que você está vendo com os olhos mas com o mesmo espectro de alternância ou seja nós não tivemos uma modificação em si do sistema de iluminação está diferente as imagens? está mas nós não tivemos um intervalo ou um traçado de raios ou nada que aplique muito alto aqui houve ou não uma mudança no sistema de iluminação começamos a nossa aposta aí com uma alternância e uma modificação singela do pós-processamento global já já eu explico essa parada mas nós precisávamos de outras evidências porque voltando pra mim isso também pode ser diferente de acordo com as capturas que são feitas e até mesmo com os codecs dos sistemas de edição de vídeo porque você sabe se não sabe vai saber agora esses trailers não são feitos nas engines gráficos são capturados momentos de gameplay são levados a uma agência de publicidade e é essa agência de publicidade que faz a edição então simplesmente o cara que faz a edição dos trailers pode ter feito com sei lá um codec maior ou até mesmo colocado um contrastezinho uma coisinha mais um pós-processamento do editor de vídeo pra colocar aí nós fomos numa segunda imagem e tivermos a mesma diferença o que deixa inconclusivo porque nós não conseguimos diferenciar se é uma mudança no sistema de pós-processamento mesmo da Insomnic ou até mesmo uma questão de diferença de capturas de edição ou do editor de vídeo então nós não temos uma diferenciação coesa porque segue o mesmo segmento aí no gráfico que você vê há variações de intensidade porque um está mais avermelhado o outro está mais azulado mas nós temos aí pouca diferença em si olhando tecnicamente para as imagens até que eu acho essa imagem aqui que é idêntica ao do primeiro gameplay que também é idêntica ao gameplay agora de história na verdade o modo história do trailer que foi mostrado ok então nós olhamos e é especificamente a mesma imagem sem tirar nem pôr sem nenhum outro detalhe é exatamente a mesma imagem sem variação o que desclassifica que foi uma consideração da captura no editor de imagem que alterou substancialmente a temperatura da cor naqueles modelos que nós mostramos naquelas imagens que nós mostramos anteriormente dessa forma sim aparenta ser uma modificação em engine da insomnic para spider-man 2 o outro ponto agora que bate o martelo e traz a probabilidade muito maior para isso é a parte da cena interna conseguimos achar uma cena interna de comparação e você pode verificar que em ai da luz nós perdemos aquela sequência idêntica e criou uma nova sequência no rastreio da transmissão e difusão de luz provavelmente ocasionado por essa mudança de temperatura do pós-processamento que houve entre a primeira captura e a segunda captura que está envolvida o game dessa forma nas três imagens que nós identificamos e verificamos sistema de luz ele basicamente modificou o pós-processamento e com isso ganhou um pouquinho mais de sombreamento não necessariamente uma oclusão de ambiente não necessariamente uma modificação de presets específicos de sistema de iluminação mas uma mudança de temperatura de iluminação vamos falar um pouquinho mais de pós-processamento entenda isso como a lente de uma câmera o pós-processamento global pode ser parametrizado em vários efeitos de pós-processamento desde desfoque de luz berração cromática blur effect e ele tem todo esse efeito que vai modificar no jogo inteiro então o que a gente pode dizer que identificou do trailer anterior no sistema de iluminação para o novo trailer no sistema de iluminação é basicamente que a Insomni que tirou de 6.400 kelvins para 5.400 kelvins a temperatura da luz saiu de avermelhar e foi um pouco mais azulado simples assim só isso já no quesito da água que a galera pegou o pé no primeiro trailer a gente não viu nenhuma diferença nas poucas cenas que foram mostradas como você pode ver a animação ainda é bem deficitária na expectativa de algo melhor que poderia acontecer aí em Spider-Man 2 então você pode ver olhando essa mesma cena a gente ainda continua com a impressão de que os materiais PBRs os materiais de renderização físicas poderiam ter sido melhorados e aprimorados para que trouxesse um pouco mais de realidade a modelagem do game e até a movimentação do próprio personagem principal é ótima e você pode ver que não acontece esse problema de material com o personagem principal que dá para entender muito bem os tipos de materiais da roupa que ele está usando no entanto no ambiente principalmente externo a gente identifica uma falta de polimento nesses materiais PBR quando você vê o que não acontece como nós já tínhamos falado no ambiente interno exatamente o ambiente interno muda sua compostura traz uma melhor qualidade de iluminação e inclusive dos materiais PBRs o que faz nos levar a crer que essa mudança de temperatura foi basicamente para aprimorar os ambientes e atmosferas internos dá uma olhada nessa cena interna que tem aí dois gigantões aí com escudo ela está muito bonita e essa outra cena aí que nós estamos vendo também já é do gameplay novo também que tem até um pouco de reflexo dessa forma também a gente olha para o chão e vê que o transacionamento de raio não está tão efetivo e alto quanto deveria porque nós temos muito ruído é provável que a Insomnic continue mantendo Ray Tracing como ela já trouxe na versão de Spider-Man para o Playstation 5 de Miles Morales de Ratchet & Clank deve trazer agora para Spider-Man 2 no entanto como você pode ver a apresentação de reflexos apresenta ruídos mostrando um baixo transacionamento de raios para reflexo outra consideração que deve se fazer também principalmente dessa cena novo trailer nós verificamos aí explicitamente um pouquinho de serrelhado do temporal anti-aliasing do game mostrando que claramente não está numa resolução nativa nós não medimos porque ao contrário do que a indústria internacional está fazendo com trailers como fizeram Starfield medindo pixels de imagens de YouTube que tem compactação de codex mas claramente a gente vê que está trabalhando uma resolução a menos um chute talvez uns 1800p aí deve estar trabalhando o Spider-Man no modo qualidade porque esses trailers estão sendo entregues a 34 por segundo então deve se referir ao modo qualidade também no geral apresentando esses dois trailers e o que foi mostrado inclusive olhando até agora as cinematics a gente aposta que a Insominc não deve se distanciar muito do que ela mostrou em Miles Morales que é um grau de expectativa para quem está querendo ir além pode se decepcionar um pouco a conclusão você vê diante aos seus olhos esse é o Miles Morales do jogo Miles Morales Spider-Man e esse é o Miles Morales do Spider-Man 2 você vê que a diferença visual e gráfica deles é praticamente nula você pode até tentar acionar a parte do tecido da jaqueta do novo Miles Morales que tem um cabelo mais style aí no entanto também é uma questão de tecido e se você olhar o outro agasalho do Miles Morales do jogo do Miles você vai ver que ele tem também um puffzinho que era bem bonito então quer dizer continua sem a oclusão a profundidade na gola e outros quesitos aí que em Sonic dispensou em Miles Morales e ela retorna com o Spider-Man 2 pelo que está sendo visualizado dessa forma do que os trailers que foi apresentado e não definindo o que será o jogo final a gente pode apostar que o máximo de qualidade gráfica que deve Spider-Man 2 é a qualidade gráfica obtida em Spider-Man Miles Morales no entanto também não deve se deixar para trás da capacidade da Insomnic em mostrar resultados mais positivos do que a expectativa das pessoas isso ela mostrou desde que começou a nova geração aliás foi o estúdio da Playstation que mais consagrou obras durante esse período e está desenvolvendo um monte de obras nós tivemos aí o Miles Morales o Spider-Man versão do Playstation 5 Ratchet & Clank depois nós tivemos Spider-Man no PC depois agora Ratchet & Clank no PC e agora nós vamos ter Spider-Man 2 tem o Wolverine e já estão falando romanizando que a Insomnic está com uma nova IP que vai lançar Triple A também então dessa forma ele é um estúdio farion podemos dizer assim e talvez por isso e só talvez por isso também poderemos olhar por outro lado do que sofre a indústria o acúmulo de trabalho e a perda de foco em obras específicas que perde o time talvez a Insomnic esteja muito sobrecarregada e perdeu um pouquinho do foco para atender a expectativa visual do que queria-se em Spider-Man 2 não que o jogo vai estar feio se atender a expectativa de Miles Morales já estaria ótimo mas nós sempre esperamos algo melhor do que o anterior é assim que funciona a evolução talvez e só talvez a Insomnic junto com a Playstation caiu no conceito errado dos executivos barra desenvolvedores que acham que nove mulheres grávidas podem produzir um bebê em um mês quando na verdade você só vai ter nove bebês em nove meses não se apressa o trabalho de desenvolvimento e talvez só talvez isso pode ter sido o cronograma em si algo que atrapalhou numa evolução visual maior do que vai ser apresentado mas nós não sabemos um trailer atrás do outro até o lançamento com certeza vai ter e você vai poder conferir aqui as mudanças que teve ou que não teve deixa o like se inscreve no canal compartilha essa informação eu sou o Gotikos e até a próxima